E agora nós vamos falar de saúde, eu tenho certeza é um tema que interessa a todos nós. Veja bem, um estudo americano comprova algo que nós já observamos no dia a dia. A grande maioria dos jovens e adultos, até a faixa dos 40 anos, faz do telefone celular uma companhia indispensável nas refeições, Tiziane. É isso mesmo, César. Olha, um olho no prato e outro no smartphone. Um vício que impede as pessoas de comerem bem, de interagir com quem mais estiver à mesa e de contemplar o mundo além das telas. Mas quais são as consequências desse hábito, hein? Bom, vamos descobrir agora na reportagem da Gabriela França. Está cada dia mais comum encontrar uma cena como essa. A atenção dividida entre o prato de comida e o celular. É um momento importante, mas eu mexo no celular, principalmente na janta, que eu janto sozinho, sem a minha família. Aí eu boto um vídeo ali de um conteúdo que eu gosto e vou comendo. Nem pensei que estou comendo, fico ali só vendo o celular mesmo. A gente sempre mexe no celular para ver uma coisa ou outra. Quem sente o sabor da comida? Verdade, não sente mesmo, não. Porque se você está no telefone, você até esquece de comer na hora, né? Um levantamento americano realizado com mil pessoas das gerações Z e millennials apontou que a maioria usa o telefone enquanto come. E nem mesmo quando estão acompanhados deixam de dar aquela olhadinha nas redes sociais. 25% da geração Z e 23% dos millennials confessaram que já ignoraram a companhia durante um jantar. Aqui na casa da Viviane, o vício em telas começou cedo. Vinícius está com 13 anos e ela conta que o filho não conseguia sentar à mesa para se alimentar sem o celular na mão. Responder mensagens, fazer um comentário nas redes sociais ou mesmo publicar um vídeo novo. Tudo isso era mais importante do que a própria refeição. 100% telinha, viu? Comia, não sabia nem se conseguia colocar comida na boca. De tanto que ficava de olho, né? Era difícil, era complicado. Almoço, jantar, café da manhã. Eu não conseguia largar o celular antes. Eu ficava 100% focado só no celular, assistindo vídeo, jogando, não fazia outra coisa. Pertencer a um mundo tecnológico e conectado desde os primeiros meses de vida tem seus desafios. O celular nunca deveria ser levado para a mesa. Porque a mesa é o momento em que as pessoas se encontram, elas se olham olho no olho, elas trocam informações, contam como foi o seu dia. É o momento que às vezes a criança pode contar algo complexo que ela tenha vivenciado na escola ou com algum amiguinho. E é o momento da família, dos pais, identificarem como está essa criança. Quanto mais tempo de tela, mais distraída a criança fica, menos foco. Quando percebeu que o filho estava passando dos limites, Viviane resolveu ajudar o Vinícius a criar novos hábitos. Aí a gente tentou alguns aplicativos que bloqueavam os jogos. Ele saía dos jogos e ia para a televisão, nos vídeos, e aí acabava que não funcionando. Como eu gosto muito de esporte, né? Eu faço funcionar, eu falei, vou levar ele comigo. Aí ele não quis. Aí a gente descobriu que ele gostava do vôlei, e aí foi aí que aflorou nele, né? E hoje ele treina cinco vezes na semana, fora os jogos, né? Os campeonatos, que agora ele é federado, tem os jogos também, e ele se encontrou no vôlei. E a mãe, toda feliz, né? Porque conseguiu tirar da tela. Bom, então agora você leva o momento da refeição a sério, né? Porque atleta tem que se alimentar direitinho. Levo bem mais a sério. Antes, se você me desse qualquer coisa para comer, eu comia. Só tinha que estar mexendo no celular que podia comer qualquer coisa. Mas agora não. Agora eu estou levando uma refeição mais a sério, estou olhando mais o que eu estou comendo, estou sentindo mais o gosto da comida. E é o que o Lucas também está tentando fazer, mas por aqui ainda está difícil. As refeições são sempre assim. Um olho no prato, outro no smartphone. Tentar, eu estou tentando. É basicamente mesmo um processo aí, só que é aquela questão, deixar mais ele escondidinho ali, mas eu ainda estou levando ele para a mesa. Se ele não estiver comigo, eu sinto falta de alguma coisa ali. Uma extensão do braço, quase. E você não acha que atrapalha a sua refeição, ficar com o telefone na mão o tempo todo? Atrapalha um pouquinho, tanto que falam que eu como muito rápido, né? A nossa geração, que é a geração Z, que dizem, é totalmente independente do celular. É um rito, né? Um rito de passagem interessante, você ficar mais com a família, com você mesmo, enfim. O importante é você ter a consciência que o hábito é ruim em si. Porque às vezes você nem consciência tem. Você está tão ali demandado pelo celular que você faz parte do aparelho. Então você tendo a consciência, já é o primeiro passo para se libertar. A especialista assina embaixo. Reconhecer o excesso e estabelecer algumas regrinhas podem ajudar nesse processo de, digamos, libertação. Principalmente ainda na fase mais jovem. Até pode ser que a turminha reclame, ache ruim, mas é o caminho ideal para o futuro de uma geração inteira. O importante é que tenha horário. Por exemplo, você vai poder usar meia hora depois do jantar, depois de terminar a lição de casa, você vai poder usar por meia hora o celular. E aí manter firme esse horário. O que leva uma criança, um adolescente a pensar? Uma leitura, um cinema, arte, cultura. Então, quanto mais pensamento, quanto mais capacidade de pensamento, menos dependência. Mais aquela criança e aquele adolescente vai ficar pronto para pensar a vida.